E vem aí a Flavinha, Flávia Saraiva, vamos lá Flavinha, todo mundo torcendo por ela. Concentração aí, 5.4 o grau de dificuldade. Lindo salto, pena chegada um pouquinho, troco pra frente, mas a parte inicial, primeiro voo, a abordagem da mesa também, aí o segundo voo é que vai ter um pouquinho de desconto a mais, mas é um salto dos mais difíceis, então acredito que a nota seja boa. Rondada, Flick, ela saiu alto, com o tronco alto, a chegada só que faltou um pouquinho mais de rotação, né, do mortal em si, a dupla foi boa, duas piruetas, a chegada que o tronco podia ter sido um pouquinho mais alto, fez com que ela desse um salto pra frente. Flávia Saraiva, que você vê aí, 19 anos, 1,45m, que é a mais baixa da delegação brasileira, mas olha, finalista olímpica aí nos Jogos Rio 2016, ela ficou em quinto lugar na trave de equilíbrio, que ela daqui a pouquinho vai competir também. Isso aí, Flávia, vamos lá, caprichando. Muito bom. Ela que foi medalhista de bronze, olhei a nota dela, 14,150. Ah, eu achei no mínimo igual o da Rilley esse aí dela. E ela acabou ficando um pouco abaixo da Rilley McCusker. E aí E aí